Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino e do recto. Olha quem está passando aqui, chega aqui um pouquinho. Olha aqui, esse aqui é o meu filho. Diz para o pessoal que idade tu tem? Sete anos. E antes de tu sair, deixa um recadinho para todo mundo. Se inscreve no canal do meu pai e deixa o like. Isso, filho. Tchau, amor. Tchau. Foi a primeira vez que ele apareceu num vídeo meu e filhos são as pessoas mais importantes da nossa vida, né? Um dos motivos que nós vivemos é por eles, né? Mas vamos lá. Bom, este vídeo eu quero falar sobre pessoas que têm vergonha de consultar com um proctologista. E eu quero começar o vídeo falando sobre três relatos chocantes. Primeiro de tudo, como o meu filho disse, eu te convido a se inscrever no canal. Tem muitas pessoas que assistem os vídeos, gostam dos vídeos, mas acabam não se inscrevendo. É importante, é gratuito. Clica aqui onde diz inscrever-se e vai aparecer um sininho. Se você clicar no sininho, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. E faça algo agora. Pare agora e faça agora para não esquecer. Dê um like, curta. Isso aí para você não custa nada, mas para o nosso canal é muito importante. E também aqui embaixo da descrição do vídeo, embaixo do vídeo, temos um link do Telegram. Esse é um link exclusivo, é gratuito também. E nós passamos ali informações de pacientes meus do dia a dia, de cirurgias, de medicações, algumas orientações bem exclusivas que eu não passo por aqui. Eu passo ali no link do Telegram. Clica ali embaixo ali e faça parte desse nosso grupo do Telegram chamado Dr. Fernando Lemos. Vamos começar com três situações bem chocantes. O primeiro caso é de um paciente masculino de 52 anos do Rio Grande do Sul, Brasil, do meu estado. Não é da minha cidade. Ele chegou a mim dizendo que sofria desde a infância. Realmente. Que ele deveria fazer muita força para defecar. Uma força extrema para defecar. Inclusive, pasmem, ele tinha colocado no banheiro dele. Ele acabou ficando solteiro por opção por causa deste problema. Olhem só o transtorno de vida. Ele colocou barras de ferro ao redor do vaso sanitário para ele poder se segurar e puxar com muita força para conseguir expelir as fezes. Dores horríveis. Uso crônico de laxantes. Para as fezes saírem líquidas, bem aguadas. E quando ele esquecia de usar o laxante, ou faltava, e no final de semana não conseguia comprar, o transtorno era terrível. Dor, sangramento. E ele conta esse relato desde a infância. Ele relatou para os seus pais. Os pais não deram muita atenção. Depois que chegou na puberdade, ele começou, na adolescência, a ter vergonha. E o tempo passou. E ele, por vergonha de chegar num coloproctologista, acabou postergando a vida toda. E esse homem chega a mim. Essa história já faz mais ou menos uns oito meses. Sabe o que ele tinha? Ele tinha de nascência uma estenose, um estreitamento no orifício do reto do ânus. Para vocês terem uma noção, o meu minguinho não passava metade do meu minguinho no orifício anal do senhor. Ele tinha o orifício anal mais ou menos de uma criança de dois, no máximo, três anos. Imagina o sofrimento de umas fezes passando no orifício pequeno. Eu conversei com ele, indaguei várias coisas, como é que ele aguentou tanto tempo. Eu sabia a resposta, mas é mais que uma experiência mais profissional. Eu gosto sempre de ouvir mesmo relatos repetidos. Resumo da obra. Operamos ele. Ficou com um orifício retalho. Fizemos uma plástica de reto com retalho. Ele ficou curado do problema. E, obviamente, depois de se recuperar, qual foi a frase que ele me disse? Doutor Fernando Lemos, por que eu esperei tanto tempo por isso? Ele disse, pois é, meu amigo, pois é. Segundo relato. Essa é de uma jovem, jovem senhora, de 44 anos, de um outro estado aqui do Brasil, que procurou, me procurou, há mais ou menos, talvez, uns 5, 6 meses, que estava saindo fezes pela vagina. E eu questionei ela. Há quanto tempo acontecia isso e também saía gases pela vagina? Ela dizia que inava gases flatos pela parte vaginal. Sabe o que ela me disse? Desde os meus 16 anos, quando eu tive o meu primeiro filho, ela teve um... o parto dela, ela estava num hotel fazenda, olha a história, e ela acabou ganhando lá, e teve algumas pessoas que ajudaram, auxiliaram ali, depois levaram elas para essas... por exemplo, com bastante laceração, e possivelmente, a pessoa que fez a correção, o ginecologista, o bisteta, que fez a correção, talvez pegou um ponto um pouquinho mais fundo, e pegou junto o esfíncter interno, anterior, do reto, e aquilo ali gerou uma fístula, que é uma comunicação entre o reto e a vagina, como se fosse um canal entre o reto e a vagina, que a gente chama de fístula reto vaginal. E ela ficou todos estes anos, também acabou não contraindo matrimônio, todos estes anos, com este sofrimento, com infecção urinária de refletição, com corrimentos vaginais de repetição, olha o sofrimento dessa jovem mulher, de quarenta e pouquinhos anos, e disse que nunca procurou ninguém por vergonha, que nunca imaginou que poderia existir uma pessoa, eliminar fezes e gases pela vagina, e acabou não procurando. também fizemos a cirurgia, corrigiu, ficou curado, e também se questionando a vida toda, por que não fez antes. E sabe o que ela me disse? Uma frase muito chocante, a minha vida começa a partir desta cirurgia. Olha a tristeza e alegria ao mesmo tempo, tristeza por ter perdido tanto tempo, e alegria por poder ajudar uma pessoa, melhorar sua autoestima, e obviamente a sua saúde, obviamente. Terceiro relato, muito chocante, uma paciente que veio de um outro país, ou melhor, de um outro continente, que acabou me conhecendo por rede social, e chegou a mim, também, dizendo que nunca procurou um colonoproctologista por vergonha. quase 60 anos, sexo feminino, ela dizia que cada vez que tossia, espirrava, dava risada, defecava, eliminava gases, algo saía, para fora, e ela deveria sempre ir num banheiro, se esconder em algum local, para pegar um papel, ou uma toalhinha, ou um lenço, e empurrar para dentro. Só que ela tinha, pessoal, um simples prolapso hemorroidário. Ela tinha uma hemorroida, de terceiro para quarto grau, que prolabava, e ela tinha que ajudar, fazer a redução, e empurrar para dentro manualmente. Obviamente, resolvemos, de forma bem simples, ela ficou curada, e obviamente disse, por que eu não fiz antes. Pessoal, por favor, o colonoproctologista, nós lidamos com a parte de reto, de ânus, de nádegas, de glúteos, de bunda, como vocês queiram falar a linguagem, é como se fosse, os olhos, é como se fosse a tua cara, como se fosse o teu rosto. É a mesma coisa, os ginecologistas, animando a parte vaginal. Você tem que ter noção, que todo colonoproctologista, é um especialista, que só lida com esta parte. Você não precisa ter vergonha, você não precisa ter receio, você não precisa ter medo. Obviamente, você tem que confiar no teu profissional, você tem que ter uma relação médica-paciente, muito próxima. Eu contei três relatos chocantes, eu tenho pacientes, que chegaram a mim, com câncer de reto, e câncer de ânus, avançadíssimos, que eu não consegui fazer, absolutamente nada. A doença estava disseminada, nem rádio e quimioterapia, pude indicar, e as pessoas morreram em pouco tempo. Por causa da vergonha, não é possível, que nós estamos no ano de 2021, e ainda existe isto. Sabe por que eu resolvi gravar este vídeo? Ontem, eu tive quatro relatos, de pessoas, que nos acompanham em redes sociais, dizendo, doutor, eu nunca fui, porque eu tenho vergonha. Nós estamos em 2021. Por favor, deixe de lado. Isso é uma dica, não de um especialista, que trabalha 20 anos na área. De um amigo. Livre-se do seu problema. Previna-se de um câncer de intestino, de reto, de ânus. Vá no coloproctologista. Homem tem que ter o seu urologista. Mulher tem que ter o seu ginecologista. E homens e mulheres, tem que ter o seu coloproctologista. Infelizmente, o câncer de intestino, colo retal, já é a segunda causa de câncer em homens e mulheres no nosso país. Homens primeiro próstata, segundo intestino. Mulheres primeiro mama, segundo intestino. E no mundo todo, esse reflexo está acontecendo. Ele sempre foi o terceiro ou o quarto. A tendência é aumentar cada vez mais. E muito disso é por causa da vergonha. se entere sobre os assuntos, veja assuntos em redes sociais de coloproctologistas. Eu tenho no meu Instagram, se você não faz parte ainda, é dr.fernandolemos. Nós falamos sobre esses assuntos que parecem tão duros, tão íntimos, tão tabus, mas são tão simples. Eu falo sobre hemorróidas, fissura anal, sobre fezes, sobre sexo anal, sobre coceira no ânus. e muitos outros assuntos, também assuntos de alimentação, assuntos que os nossos seguidores pedem. Mas, por favor, compartilha esse vídeo. Compartilha com familiares, com amigos. Vamos fazer esse vídeo correr e ganhar o mundo. Para nós podermos salvar a vida de pessoas, devolver a dignidade para muitas pessoas que estão sofrendo por apenas um problema, a vergonha. Porque tem solução para o teu caso. Apenas procure um especialista. E até um próximo vídeo.